Rápio com a carota, eu não queria agorfar na track Eu achei que era só uma rota, o para louco Pera um pouco, o que eu faço é poesia Noi não é do crime Esse fusto não saberia Linhas que machucam, né? É o flow na valha Raps me definem, busquem minhas falhas Vencedor na vida, antes das batalhas Já espancava essas batalhas Estrutura de improvisação Barulhos é o padeirão, barulhos é o padeirão Wow, 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 wow Satisfação mostrona Vou começar a fazer o rap do pão Eu tô na crepe, eu tô no pep e eu faço o meu som Fazer ficar e você sabe que a rima te perturbe A Bic vai embora, então fique, vá por Ubi Falou errado, falou na vez do aliado Falou que foi boa, ah tô no caminho Primeiro tu faz merda pra depois fazer carinho Fica tão filona Rima do respeito se não tu beija a lona Ela quer desrespeitar? Eu tô no ramal, na sua vez eu vou te respeitar Pra provar que eu não faço igual Então vamos ver, 30 segundos pra provar Se você vai aguentar ou se ele vai peidar Vai ramelar, acho que não, você tá encarando Mas aqui eu vou mostrando que você é vacilão Você vai beijar o chão Sua rima foi clichê Essas todas já ouvi É mais uma, só você que acha que é diferente Mas eu falo que é igual Sempre que eu rimo aqui Nesse que é o instrumental Falaram da antiga Então eu faço o Fiii Não é pegar o Uber É taxi, taxi, taxi Então se comove Eu não tenho resolve Chama o 9-9 E ae, só foi o primeiro round, certo? Por ordem de rima Muito ba... Ae, 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 ae Vamos dar uma atenção, certo? Semifinal Ae, muito barulho pra quem gostou das rimas do Alê Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Vic V Vic 1 a 0 e tudo que vai E ae, família, vamo lembrar que toda conversa aleatória atrapalha, certo? Ae, mãozinha pro alto Vamo jogar aquela vibe sincera Vamo fazer aquela vibe que tava melhor Rima de combo, vim de longe pra caralho dessa porra Ae, ae 777, olha o flow desses moleques Guarulho, sentido trap Guarulho, sentido trap Vê, 777, olha o flow desses moleques Guarulho, sentido trap Guarulho, sentido trap Vê, uou, 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 uou 777, GR, city do trap Onde tem vários moleques, onde tem rap e não só lim É 777, falei 999 Eu tô estilo Peralta, sabe 9? É Brooklyn Não sei se você pega, né Netflix? Mas vou seguindo aqui, que aqui não tenho giz É só letra sem caneta, minha rima é baioneta Vou fazendo flow aqui, métrica que é de capeta Não sou Deus, e esse mundo é dos meus Eu vou arrimando e sempre pensalo Meu Deus do céu, o que é que aconteceu? bolo! 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 mê! bolo! bolo. Ela fala nessa dentro, ela faz estética pode deixar que eu faço isso bem Vem agora na rima você sabe que faz o vestreiro, o Ale é o trem Você fala que eu vou pensar, ai o que que aconteceu no free Não, eu vou pensar o que vai acontecer, eu vou matar esse MC Ela tentando com o Ale Ela é amiga e vi De freestyle é proceder Rima boa aqui pra ti Ela fala de 99 de Peralta O verso é sem sossego Depois que o pai do Cris foi fazer 9,9 Ele perdeu o terceiro emprego Aê! Que eu tô matando Isso é de freestyle Eu sou soberano Sabe que assunto é de luz Você não entende, conversa ou trago Te dou um real pela tua rima Devolve 98 centavos Terceiro, terceiro, terceiro Terceiro round nessa porra Aê! Ligue 1 começa Aê! Responde Você é fã? 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 Levanta a mão geral aí pra puxar o grito Daquela forma Ai, que bom Geral, 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 geral Vamos, vamos Vamos, vamos Daquela forma Eu quero ver Gerard Terceiro round Semifinal Eternizando Sabotagem O sistema Eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E aí, sabotagem Eu não encontrei meu bom lugar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Gol, 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 gol Mata! Mata! Eu tô de quebrada mas não vou cobrar Aqui eu mostro o quanto eu valho Se colocar o seu rap na vitrine Ele não vai blando em 99 centavos Não sei se cê pega aí mexe clete Mas cê sabe que eu te bato mais forte que o clap Bate não, olha o Alisson nessa claquete Meu fã é R$1,99, eu tô na levada das empreguete Já pegou rap na doutrina Só que você é o lixo do rap Eu tô na batalha, eu faço faxina Você faz faxina A vassaladora, cê é empregadinha A VIC, patroa É que eu sou patroa, rimo pra cacete Mas eu também sei pegar na vassoura E eu vou te barrer pra debaixo do tapete E a a a a a a a a a Eu vou te barrer pra debaixo do tapete Craquejo, Aladdin não vence nem tu três desejos Pode falar, até que é clichê, mas é só mais uma pro meu currículo Uma beta e um branco unido, aqui vai falar o currículo Tá entendendo? Só que eu faço freestyle no proceder Unir uma beta com um branco, só estudantes tem a crescer Só que não tem currículo, eu vou falar A gente não dá currículo, a gente vai empregar Essa aqui é a diferença, eu faço free, o amém Porque a gente faz o hit, porque sempre tem Você falou hit porque tem, só na batalha eu vou além Vou te matar, sou com o último, sou com o mano Ali é on the punch man, só que eu faço verso e estraçalha Na minha carteira tá assinado, MC de batalha Aê, família! Aê, de verdade! Vamos dar uma atenção que esse foi terceiro Aê, parabéns Vicvi, parabéns Ale, cês imaram pra caralho Por além de rima, muito barulho pra quem gostou das rimas da Vicvi É isso, sério, Vicvi é a primeira finalista da noite Aê, de verdade! Aê! 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 Obrigado.